Bom pessoal, esse vídeo é para vocês que querem saber como cadastrar a chave PIX através do aplicativo da Caixa Econômica Federal. Eu estou aqui logada na minha conta através do aplicativo. Eu já fiz um vídeo mostrando como cadastrar a chave PIX através do Internet Banking pelo site. Se você quiser fazer o cadastro pelo site, é só ir abaixo desse vídeo, clicar em saiba mais e vai estar aí o link do vídeo para você ver como fazer o cadastro pelo site, tá bom? E aqui, para você fazer o cadastro é muito simples. Se você não sabe o que é PIX, é o novo sistema de pagamento aí desenvolvido pelo Banco Central em que as transações são feitas aí em tempo real. E não tem limitação de dia e horário, você vai poder enviar e receber dinheiro aí qualquer hora do dia, 24 horas por dia, de fim de semana, de madrugada, feriado. E a pessoa vai receber em questão de segundos. Então, para você usufruir desse benefício, você precisa cadastrar a chave PIX. Então, você vai entrar no seu aplicativo aí. A chave PIX é um apelido que você vai dar para a sua conta, para poder identificar a sua conta. E pode ser seu CPF, seu e-mail, pode ser uma chave aleatória, pode ser o número de telefone. E com essa chave, você passando para a pessoa, a pessoa pode ir enviar dinheiro, pode fazer pagamento e muito mais. Então, aqui no aplicativo, você vai clicar em PIX. Vai abrir para você aqui o nome PIX novamente. Você clica aqui nesse nome em preto. Vai aparecer duas opções aí. Uma consultar a chave e a outra cadastrar a chave. Eu já fiz o cadastro de uma chave. Você pode cadastrar aí até cinco chaves como pessoa física. Se você for empresário, você pode cadastrar até 20 chaves, tá? Então, eu vou cadastrar uma nova chave aqui. Então, cadastrar a chave. Cliquei lá em cadastrar a chave. Eu fui direcionada agora para essa página. Aqui eles trazem algumas informações. É o que eu falei para vocês. Você pode cadastrar a sua chave PIX aí. Ou o número do seu telefone, o CPF, CNPJ, se você for empresário. E-mail ainda, uma chave aleatória. E com ela, você não precisa passar todas as suas informações para identificar a sua conta. Basta você informar para a pessoa aí essa chave PIX e ela vai poder enviar qualquer dinheiro e você vai poder receber em questão de segundos. Então, você clica agora em cadastrar a chave. Aqui me dá algumas opções. Eu já fiz o cadastro no vídeo pelo site do CPF. Então, agora eu vou gerar uma chave aleatória, tá? Você pode clicar em qualquer opção. Se você clicar em CPF, vai aparecer o seu CPF. Você clica em continuar. Se você clicar em número de celular, vai aparecer para você digitar o número duas vezes. O e-mail também. Lembrando que o celular e o e-mail, você tem que ter acesso. Porque eles vão mandar uma mensagem para confirmar que você realmente é dono do número do celular ou do e-mail que você está tentando cadastrar. Dessa vez, eu vou cadastrar uma chave aleatória. Então, eu vou clicar aqui em chave aleatória. Clique em continuar. Vem todos os dados aí, mostrando o tipo de chave, mostrando o meu nome, parte do meu CPF, o tipo de conta que eu tenho. Vou descer um pouco. Aqui embaixo, você tem que clicar que você leu e que está de acordo com a divulgação dos dados para a realização do Pix, tá bom? Inclusive, para as pessoas que vão pagar, para usuários e pagadores. E é só você clicar aqui em declaro que li e depois clicar em continuar. Depois que você clicar em continuar, vai pedir para você digitar a sua senha. Então, você digita. Aqui agora é a senha da conta, tá? A senha da sua conta. Depois que você digitou sua senha de quatro dígitos, é só você clicar em continuar. Pronto. Aí já vem a mensagem que a chave Pix foi cadastrada com sucesso. Como eu escolhi aí a chave aleatória, vem uma chave que é até mais difícil de lembrar do que o número da conta. Então, tenha certeza se você quer cadastrar a chave aleatória. No caso, como eu fiz esse cadastro aqui, já fiz um pelo site do CPF. Eu só tenho três opções de cadastrar chave agora, tá bom? Porque são cinco para pessoa física. E é isso aí. Espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece, se inscreve no canal.